Oi, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma guirlanda de flor, tá? Como que nós vamos fazer isso? Uma reserva interna. Você pega um copo, tá? Que tenha a boca redonda e vamos traçar aqui uma circunferência pra gente fazer as flores em volta dessa circunferência, tá? Então, olha só. Eu vou segurar aqui o copo bem forte com o lápis. Bem forte, porque eu falo assim, é firme. Com o lápis, você vai dando a volta, o lápis grafite, você vai dando a volta em torno do lápis, do copo, sem apertar muito, tá, pessoal? Porque senão fica marcado, que nem tá aqui. Eu fiz pra vocês verem como que acontece quando a gente faz isso. Só chegar com a borracha bem levinha e dar uma ligeira apagada, tá? Mas o ideal é não ter que fazer isso, não. Porque como a superfície do papel de aquarela é preparada, quando você passa a borracha, pode sair, fica ruim, né? Pode até rasgar o papel, dependendo da intensidade e da força que você aplica aqui. Mas vamos lá, vamos fazer nosso trabalho. Eu vou pegar um pincel redondo, tá aqui. Ele é um pincel que tem imitação de pelo de esquilo. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar algumas folhinhas aqui em volta, tá? Do nosso, do nosso, da nossa guirlanda, bom? Então, ó, só pra já começar, pra deixar o verde. É delicado, tá? Um trabalho desse, de flor, guirlanda, que é um cartão, ele é um trabalho por si delicadinho. Então, tenta... Eu fiz muito cartão de dia das mães, dia dos namorados. Eu fiz bastante cartão pra indústria de papelaria. Então, a gente tem assim um pouquinho de prática. Ó, tá? Nesse, aqui, nesse interno, eu não vou colocar nada. Porque aí vai ficar um espaço justamente pra colocar... É, mensagem, né? Algum texto bonito, um eu te amo da vida. Coisas assim, tá? Ó. Eu não sei quando que você vai ver esse vídeo. Mas, estamos no mês de maio, o que me inspira muito a fazer floral. Percebe que o pincel, ele dá um movimento e cria a folha. Ó. Você sobe, né? Pressiona. Ó. Pressiona, sobe. Pressiona, sobe. Tá bom? Fazer aqui o... O galho de flor... Perdão. De folha... Mais diferentinha. Tá? A gente vai variando, né? Meu pincel tá com muita água. Então, tem que colocar ele bem de leve. Não vai encharcar tudo aqui. E aí, foge do controle. Tá? Vou tirar um pouquinho dessa água. Vou colocar aqui mais um desse galinho aí, que eu acho ele tão simpático. Deixa eu ver se esse aqui vem pra cá. Vou fazer um assim. Nesse sentido, né? Ó. É uma pincelada, pessoal. Tá vendo, ó? A folhinha vai ficando menorzinha na ponta, com uma guirlanda. Então, você pode trabalhar com diversas flores, diversos tipos de folha, diversas cores, ou não. Ou escolher... Ou escolher... Alguma que te agrade mais. Então, agora eu vou colocar... Ficou muito forte aqui. Um pouco de flor. Vou usar o tom violeta. Fazer umas flores no tom violeta. Copinho mesmo. A gente fica meio de mau jeito aqui pra... Pra pintar, mas... Pra não esconder. Por causa da câmera. Aí, de repente, sai alguma coisa que não tem que sair. E eu falo, né? Mas... Ó lá. É bem legal esse exercício, porque... Você treina a criatividade, uso de cor... Pincelada. Ok. Agora, eu vou colocar um pouco de... É... Verdinho, né? Nelas. Completar, né? Aproveitar que tá molhado. Ok. Ok. Agora, vamos lá. Eu quero colocar uma florzinha... Azul. Então... Deixa eu ver se vai ficar bom uma florzinha azul aqui. A florzinha azul. A florzinha. Um minutinho. A florzinha azul. É... Precato. Apocalipse. até a florzinha. Amém. 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 Ok, pessoal. Então, tá aqui a nossa guirlanda, tá? É... Você pode deixar esse espaço aqui pra colocar alguma mensagem dentro, tá bom? Então, criem com as cores que vocês tiverem vontade, que vocês gostarem, né? Afinal, cada um gosta de uma coisa diferente, somos todos diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Toca aí no sininho, se você quiser ser notificado dos próximos vídeos. Se inscreva no meu canal e qualquer dúvida, comentário ou sugestão, deixa aqui na página que eu vou ter o maior prazer em responder, tá bom? Super obrigada e até o próximo vídeo.